E aí galerinha a tranquilidade total com vocês estamos de volta aqui com mais uma gameplay do ETS tá todo vapor aqui esse multiplayer meu estamos com a carga aqui com fretezinho com a carga de balagens usadas 20 toneladas destino Frankfurt temos uma renda de 4.523 euros com a este frete e é o seguinte olha lá o pessoal cumprimentando tá vaporzão aqui hein então esse bitrem aqui da hora muito louco é uma carga um trabalho externo né e vamos lá vamos iniciar aqui esse esse frete aqui acabei de sair sair lá de dentro da cidade e tinha uns idiotas lá fazendo barbeiragem atrapalhando então vamos lá vamos iniciar o carrinho ali torcer pra esses estontem também não atrapalharem aí a a missão né vamos lá tá anoitecendo temos 19 horas aí pra poder fazer essa entrega e vamos ver aqui se a gente consegue aí continue a esquerda e depois continue em frente e aí perdão os monstros aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou apanhar o sal Eu vou apanhar o sal Eu vou apanhar o sal Você vai apanhar o sal Aqui ó, deixar o acesso livre pra galera que quiser acelerar aí, principalmente esses caras aqui ficando de carro. Aí ó gente demais hein. Aqui ó gente. Aqui ó gente. Aqui ó gente. Aqui ó gente. Salve, salve galera! Alguém não escuta? Eu não sei se esse meu... TG aqui tá funcionando direito ou não. Ou se eu tô me passando por tonto aqui. Pra galera aqui bem educada. Todos que já não... Não. Não cumprimenta ninguém. Se ficar aí no meio do caminho aí com o pneu estourado aí, depois vem pedir ajuda né. Dá um salve assim ninguém dá não. Vamos lá né. Também espero que o áudio esteja bom. Esse microfone que eu tô aqui tá uma merda. É impossível passar de 100KM aqui com essa carga aqui ó. Tchau. 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 Tinha acho que quase quatro mil pessoas aqui nesse servidor. Quando o servidor viram... Vamos lá mano... Estrada boa... Tapete... Não sei se tá vindo negar atrás, eu aqui fazendo essas baleiragem, me achando a meninão. O caminhão não tá nem com pressão pra andar, eu quero fazer quebra de asa. Olha lá o vermelhão lá, pesado hein. Olha o cegueto aqui ó. Continue à esquerda e depois continue em frente. Olha o comboio aqui chegando. Eita viado, o cara capotou ali ó. Ficar sem carga, o caminhão vai milhão. A gente não percebe quando vai ver a merda que fez. Eu não sei muito as regras aqui de jogar no Multiplay. Fazendo essas palhaçadas aí já. Equicado e tal. Ali ó, comboio daora aí ó. Da olhinha essa cara aqui ó. Como tem neguinho encostado aí no acostamento velho. Tudo tirando água do joelho, sacando meijão aí ó. Na estrada da multa aí, sentado violento ao pudor. Agora eu quero ver segurar. Continue à direita e depois continue em frente. Parceria ali ó. Tem pouca gente aqui hein. Nossa, olha o tanto de medo ali. Tudo parado. Tudo parado. Continua à direita e depois segue a saída. E aí? Pega a saída à direita. Vai na rotina. Salve. Boa viagem. Bom, pelo jeito tá me escutando. E aí? Tom, sim. Série de mim, a traz, lá? E aí? Tchau! É. Eu agradeço a gente. Próximo. Ó. 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 Ah é, mano, screenshot só dá pra fazer quando o caminhão tá parado no multiplayer. Na verdade, tudo que você vai fazer no multiplayer é só quando o caminhão tá parado, né? Ainda tô custando pra lembrar disso. Tá bom, já ouvi, mulher. Na rotatória, segue a primeira saída. Saia agora. Estamos chegando nos M2 de Tino. Bem em frente. Eita, quase. Fui olhar o pecado aqui, quase me rasquei. Ai. Eita, quase. Eita. Eita. Olegre sem vergonha. Um andar e dois. Porra, né, né? Ai, Solon, cara. 9... 963. Dá a ré aí, meu! Saco! Não vê que eu saí do seu pagácio. Meu Deus do céu! Como os caras são ruim, véi! Ó, ó! Ó a merda que fizeram aí! Pelo amor de Deus! Ô, rapaziada, deixa... Vamos ajudar o trânsito aí, véi! Heid Schneider! Heid Schneider! Vamo, fi! Pelo amor de Deus! Zo? Tô, de fato! Tô, de fato! Tô, de fato! Tô, de fato! O que quer ir comigo e focar no carro? Vamos, diga. Não. Eu vou pagar para você também. Não. F*** você, dame. Obrigado. F*** você, dame. Você é bem, diga. Sim, dame. F*** você, dame. F*** você, dame, diga. Como eu? Sim, sim, sim. Eu estou procurando os negros, como eu. Felicidades, rapaz. É isso aí, rapaziada. Eu sou negros, eu amo. Oh, sim, eu amo você, mano. Eu amo você, meu Deus. Rotina de quem joga online, velho. Chega nos lugares, meu. Mó bagunça. Ninguém respeita ninguém. E assim vai, né, velho. Bom, é isso aí. Ficamos aqui com mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu por ter assistido até o final. E valeu. Falou. Tchau. Tchau.